Olá amigos, eu sou o Thiago Bize. Este é o Farol LS, referente ao fechamento de hoje, dia 21 de setembro de 2016, quarta-feira. Hoje foi um dia importante pela decisão do Fed nos Estados Unidos em relação à taxa de juros. Então isso movimentou o mercado, a gente já esperava por isso. E é sobre isso que a gente vai falar a maior parte do tempo nessa primeira parte do Farol de hoje. Então o Farol é dividido em duas partes, a primeira é aberta, fica aqui no YouTube. A gente fala sobre índices aqui no Brasil, índices lá nos Estados Unidos, dólar e juros, essa parte aberta. A segunda parte a gente trata das principais ações, também aqueles ativos que chamaram a atenção do pregão de hoje, que assim sinalizam possibilidade de operações. E claro, a gente tem as recomendações específicas de trade, tudo isso na parte fechada dentro do nosso site da lsanalise.com.br. Convido vocês a dar um pulinho lá e conhecer o nosso trabalho. Vamos então falar sobre como se comportou o mercado hoje. Se vocês assistiram o Farol ontem, eu mencionei que o caminho mais fácil para o mercado parecia ser para baixo. E no entanto, o mercado nunca faz o que é mais fácil. Nunca é muito forte, mas não é tão certeiro que ele gosta de fazer o movimento mais fácil. E hoje a gente tem um movimento de alta, no final das contas, a gente teve uma alta de 1,14% no índice Bovespa. Então, esse é o movimento mais difícil que ele poderia gerar do ponto de vista gráfico, técnico, para operações. Então, há uma definição aí da taxa de juros que não define muita coisa para os gráficos. Vou tentar explicar meu raciocínio. O nosso mercado vinha em alta há bastante tempo. No dia 9, a gente teve uma pancada importante para baixo, fazendo uma barra de ignição, que geralmente consegue levar os preços na sua direção por um tempo. E a gente teve o mercado indo para baixo e foi o suficiente para quebrar a tendência de alta. A gente passou a ter fundos mais baixos e topos mais altos. Então, a gente não tem mais topos e fundos ascendentes. Então, a gente saiu de uma tendência de alta e a gente entrou em uma tendência indefinida por expansão. Só que ela surge virando a média móvel de um período para baixo e com o mercado rompendo, o nosso mercado rompendo uma zona que parecia ser bastante importante. em torno ali dos 57.700 pontos. É um ponto de referência que a gente extrai do topo de 2015 e dos topos de fundos mais recentes aqui. Então, o mercado sinalizava isso aqui como suporte. E agora, nesse movimento de queda, rompeu esse patamar de suporte. E até há pouco, o movimento que a gente estava tendo de repique era um comportamento de contração que favorece a continuidade do movimento de queda. Inclusive, o padrão de volume era bem baixista. Então, parecia que o mercado estava preparando terreno para iniciar um movimento de queda depois de um respiro para dentro das bandas. É bom lembrar que a gente teve uma abertura de bandas. E para, então, desenvolver um movimento mais forte, mais direcional. O cenário lá nos Estados Unidos era mais claro. Por quê? Porque aquele movimento da sexta-feira passada mudou a tendência para queda, zig-zag descendente. Muito volume no rompimento. Se perdeu, a gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones, se perdeu o topo histórico que era suporte. Então, isso abriu espaço para o movimento de queda. O repique que nós tivemos desde então se mostrava uma contração que favorece a manutenção do movimento de queda. E a gente também está num período do ano que favorece movimentações mais baixistas. Só que a gente sabe que o mercado não estava também tomando muita direção porque existia uma decisão importante a ser tomada hoje em relação a juros que afeta tudo no mercado. Então, isso também explica esse movimento de contração e a diminuição do volume que a gente estava visualizando. E hoje, com essa informação aí do FED, isso levou a um movimento de alta no mercado americano. Só que não define muita coisa porque esse candle de alta aqui que a gente está vendo no gráfico do índice Dow Jones não tira o índice Dow Jones de uma tendência de baixa. Então, é uma sinalização de força mas ainda dentro de uma tendência de baixa. Só que pode ser uma força pontual porque no final das contas a gente está vindo testar o suporte que foi rompido. O zig-zag continua descendente, a média de 20 períodos continua descendente e foi um candle forte, mas também não foi nenhum candle absurdamente forte. Não foi um candle mais forte nem que esse, nem que esse. Então, o mercado americano ainda favorece vendas porque a tendência é de queda. Então, seria normal testar essa região aqui para daí talvez nos dar uma sinalização de venda e essa sinalização a favor da tendência seria aquela que a gente como analistas gráficos, analistas gráficos não, traders gráficos estariam os mais dispostos a aceitar. O S&P tem um cenário um pouco mais forte porque se apoiava em cima desse topo aqui. Esse aqui é o mini futuro. Se apoiava em cima do topo histórico. Então, o rompimento desses fundos aqui para baixo, para definir realmente um cenário baixista era mais importante que no índice Dow Jones. Mas aqui também, mesmo com o candle de alto que a gente viu hoje, a gente está numa tendência de baixo. Isso aqui é um pivô de baixo. Então, a gente ainda está numa zona de certa resistência média móvel de 20 períodos, essas mínimas, mas o ponto crítico está aqui. Então, o mercado sobe, mas esse movimento para cima é cheio de obstáculos. Talvez o mercado volte a cair a favor da tendência. Mas que foi um dia de muita volatilidade, foi. Vamos dar uma olhadinha no intraday. A gente via aqui um triângulo e no final das contas a gente teve o rompimento da LTB, pelo menos, de um pivô de alto nos 60 minutos que firmou um movimento de alta. O mercado ganhou força mais no final. Eu falei para vocês que quando tem decisão de taxa de juros, a primeira meia hora ela é uma bagunça, uma total volatilidade. E foi o que nós tivemos. Isso aqui é a primeira meia hora. Vamos botar no gráfico de 15 minutos vai ficar mais fácil. Então, primeiro para cima, depois para baixo. O movimento estabelece depois da primeira meia hora geralmente um movimento que se firma. e o melhor sinal que se teve para o movimento de alta foi esse aqui. 15 minutos rompendo essa zona de resistência. No gráfico do índice Dow Jones volatilidade para cima volatilidade para baixo passou meia hora mercado volta a subir até que conseguiu romper aqui mercado seguiu em alta. Mas assim não está gritando uma alta. então o cenário continua complicado. Complicado para alta e agora também complicado para venda porque este candle assusta um pouco os vendedores. Certo? E a gente está não muito distante de fechar a semana. Se o semanal fechar bonito aqui isso pode trazer novamente compradores para o mercado para compradores de prazo maior. Bom voltando para o nosso mercado Ibovespa nós não estávamos em tendência de baixo nós estávamos em tendência indefinida e na minha opinião nós seguimos uma tendência definida vai vai desenhando talvez aqui um novo cenário de alargamento que é difícil de operar o mercado mostra sem sombra de dúvida força com esse candle de certa maneira a gente tem um zig zag a média até vira para cima mas a gente está dentro do mesmo cenário que a gente está desde o final de julho e é isso que eu falei para vocês eu torcia para uma definição para baixo um candle para baixo porque daí provavelmente a gente acionaria um pivô de baixa os compradores realmente sairiam do mercado esperariam o término da correção para avaliar entradas os vendedores entrariam no mercado mais corajosos com a confirmação de uma expectativa baixista uma confirmação pós-fed mercado caindo e o mercado ganharia amplitude de movimentação mercado caindo chamaria novos compradores atraídos pela oportunidade de preço seria um movimento de preços mais baixos da oportunidade de preços mais baixos e esse seria o melhor para o mercado porque ficaria claro com esse movimento de alta o nosso mercado o nosso mercado segue dentro desta região aqui então o cara que está de fora ele vai pensar pô vou entrar comprando aqui é mas logo eu tenho esse topo anterior que foi importante o mercado caiu forte depois esse topo não muito distante onde a gente está agora também a gente tem aqui o alvo muito importante 62 mil pontos que é uma receita importante talvez na relação o risco retorno para o cara que pensa no prazo maior não seja um ponto muito bom ainda entende então isso isso provavelmente no meu chutômetro aqui vai fazer com que o mercado se insistir no movimento de alta não alce grandes voos então se a gente vai parar swing trade provavelmente a gente vai ter que estar orientado a a a a não exigir muito dos teus alvos para os trades talvez para quem faz a RP realização parcial e vai ajustando o stop talvez seja o cenário de em vez de fazer isso fechar toda toda a operação nos alvos que seria um RP porque se tu buscar RP e começar a ajustar o stop provavelmente o mercado vai te estopar a segunda posição num resultado pior que RP por exemplo então eu lamento que o mercado não teria ido para baixo seria muito mais fácil operar o mercado está sinalizando a possibilidade de uma alta mas não é nada muito firme a gente fica dentro de uma zona de congestão vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã a gente está atestando a média se amanhã tiver uma reação baixista importante o cenário de talvez a gente ter esse movimento corretivo ainda está no páreo ele ainda está no páreo agora o ponto bom é que passou o FED então não tem mais o FED para preocupar o mercado então talvez isso também ajude a enfim destravar o mercado um pouco mas para cima eu ainda acho que o mercado vai ficar um pouco travado se destravar para baixo a coisa flui ainda esse cenário ainda está no páreo se a gente for olhar o índice futuro perpétuo ajustado é isso que a gente está vendo então talvez agora a gente possa fazer o seguinte a gente possa fazer isso daqui então a gente está dentro claro de uma congestão e o mercado abre espaço para buscar essa zona aqui fica bem firmado agora esse patamar aqui como um suporte importante havendo um rompimento daí sim a gente tem um sinal muito importante para a queda olhando o INV16 é isso que a gente tem então o mercado até aqui estava insinuando que sentia esse fundo como resistência as médias vinham por cima um candle bem pequeno então a gente disse candle muito pequeno sinaliza candle amplo tivemos um candle mais amplo tivemos para cima já está meio complicado mas abre espaço para uma movimentação autista essa linha aqui já não tem mais muita importância e agora como eu já mostrei ali no gráfico perpétuo essa linha ganha importância então estamos dentro aparentemente de uma congestão entre os 57 mil pontos 57.300 e os 60.800 no intraday a abertura foi em alta testando esse topo anterior o primeiro candle já foi baixista o mercado acabou fechando o gap pouco antes do FED o mercado acelerou no movimento de queda chegou a romper linha d'água e no FED acabou desenvolvendo um movimento de alta mas de novo depois da primeira meia hora o candle de alta conseguiu levar o mercado na sua direção então a gente teve o rompimento dessa zona aqui de 58.500 pontos que era uma resistência importante e provavelmente agora vai ser suporte importante no intraday se for para o mercado realmente manter um cenário autista se tiver uma correção idealmente o mercado não deve passar deste ponto próxima faixa de resistência os 59.200 pontos seria o fechamento deste gap bom olhando o dólar nós já estávamos sentindo fraqueza no dólar ele estava no limite aqui já insinuando que o rompimento do pivô era um rompimento falso a gente sabia que no pregão de hoje as coisas deveriam se definir e parece que se definiu para baixo o dólar abriu em gap de baixa e fechou na mínima então com esta falha do pivô o cenário mais provável é de congestão também no dólar em 3.360 e o fundo em 3.169 esse é o contrato vigente WDOV16 no gráfico diário tem espaço para cair ainda no intraday o dia inicialmente foi muito parecido com os dias anteriores uma movimentação lateral até que confede a partir do terceiro candle de 15 minutos então depois da primeira meia hora o mercado firmou um movimento baixista e olhando esse gráfico o que nós temos um canal de baixa e um suporte relevante somente nos 3.189 nesse contrato ok no juro dei um F19 rompeu o fundo anterior o juro acompanha muito o dólar é uma sinalização baixista a gente pode até ver nisso um cenário de gap de fuga perda mínima seria um ponto para uma venda eu já acho que está um pouco distante da média móvel o dei um F18 faz um sinal talvez mais bonito porque a gente tem um suporte horizontal sendo rompido em gap próximo alvo agora os 11.900 e o dei um F25 que era o que estava mais bonitinho mais hordeiro se apoiando no topo anterior ele pulou esses candles e frustrou completamente temos aqui um gap de fuga assim como a gente teve um gap de fuga aqui que era o sinal forte alta a gente tem um sinal forte de queda aqui pela perda mínima e provavelmente leva o mercado a testar essa zona aqui eu preferiria o trade comprador do que o trade vendedor pela configuração do movimento prévio mas aqui também seria válido pensar em queda de 1,5% para buscar o fundo de agosto então pessoal essas são as minhas impressões em relação ao mercado me parece que o mercado se insistir no movimento de alta se a gente não tiver uma reversão importante amanhã talvez através do engolfo de baixo o mercado deve insistir no movimento de alta existem alguns papéis um pouquinho mais interessantes mas a gente segue dentro do mesmo de antes um cenário complicado onde o mercado não vai ganhar muita amplitude nos movimentos a amplitude estava para baixo essa é a minha opinião essa é a minha visão espero que tenha sido útil fico por aqui bom descanso e até amanhã